Aleluia Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim Tudo preparado está Para ti, para ti, para ti Tanto a imaginar aí E a igreja subindo Venceu, a igreja venceu Venceu, a igreja venceu Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim Toda imagem da Jesus Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim Tudo preparado está Para ti, para ti, para ti Tanto a imaginar aí E a igreja subindo Venceu, a igreja venceu 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 Venceu, a igreja venceu